Pai, pode ser que daqui a algum tempo... Pai é sinônimo de proteção, sabedoria, força, provisão e muito amor. Quando criança, os filhos se jogam nos braços do pai. Com uma confiança inabalável, quando adultos, eles voltam em busca desse porto seguro. Querem um ombro amigo, um refúgio sempre disponível, independente da idade. Seja nas primeiras descobertas da vida, logo a meninada sabe que pode contar com o colo do papai. Nos aprendizados, os primeiros passos e até pedaladas. Olha só quem está lado a lado com o pequeno. Um paizão cuidadoso em todos os detalhes. São momentos que valem ouro. Ser pai é poder passar um pouco do que a gente tem para ele. Estar junto, o tempo que pode, né? E ser a melhor influência. Sempre. Seja em práticas de lazer, contemplando a natureza e dividindo isso com a filha. O Rafael é comerciante e tem uma rotina muito corrida. Mas isso não impede de separar um período do dia para acompanhar o crescimento da menina. É um momento único, né? Um momento que você tira para poder viver um pouquinho a mais. É o que faz valer a pena, né? Daí a pouco a gente vai lembrar o que você fez ali em 2022. E esse vai ser o momento que a gente vai lembrar para o resto da vida. Vai lembrar e vai levar no coração. São pais que aproveitam o horário do almoço para buscar os filhos na escola. Para o Paulo vale qualquer esforço nesse sentido. Eu, como pai, né? Eu faço questão de estar presente na vida do meu filho. Então, assim, por mais que hoje o mundo esteja nessa correria toda que a gente tem vista aí, eu, assim, me esforço para estar aqui presente, buscando ele. Às vezes, passando um tempo à tarde com ele, ajudando nas tarefas. Porque eu acho que isso a gente vai imprimindo no coração deles. Esse advogado deixa as petições judiciais e os fóruns um pouco de lado, em busca de ter esse e outros momentos com a filha. Olha, eu sempre digo que ser pai é ser a semelhança de Deus. Porque Deus tem o cuidado com os seus filhos. E Ele é o Pai eterno, né? Então, quando nós refletimos a paternidade na Terra, nós estamos sendo a semelhança de Deus. Eu sempre acredito no exemplo, na ideia de estar sempre juntos, acompanhando todo o processo, toda a evolução dos filhos. Eu não abro mão, por exemplo, de buscar minhas filhas na escola, né? Tem uma mais velha e ela. Eu não abro mão de buscá-las na escola, porque eu acho que esse é o momento de pai e filho também. Então, eu acredito que, além de estar presente em todos os sentidos, estar também partilhando a vida com elas. A família é um projeto de Deus. A união entre o homem e uma mulher, conforme consta na Bíblia, os torna uma só carne. Mas seja por um divórcio, falecimento ou outros fatores, algumas famílias acabam sofrendo perdas. A criação de um filho para um casal por si só é algo muito desafiador. Agora, imagina você, um pai, sozinho, arcar com 100% dessa responsabilidade. Neste caso, é bem mais do que uma prova de amor. Isso também envolve a renúncia e uma entrega total na missão de criar esse filho. Essa é justamente a história do Lincoln e da filha Ingrid. Hoje ela tem 12 anos, mas quando a menina tinha apenas um aninho de vida, sua mãe foi embora e nunca mais voltou. Dia 4 do 3 de 2010, ver essa princesa não é minha vida. As coisas tudo mudou na minha vida. Teve uma transformação, porque eu não tinha costume de... Eu dedicava a minha vida mais para correr, para trabalhar e ver ela. Logo em seguida, a mãe dela nos deixou. Eu não culpo a mãe dela, porque ela teve seus motivos. Então a mãe dela mudou para outro estado. Mudou para Pio Dozo, Maranhão. Uma cidade muito distante. É quase dois dias de viagem. Ela veio e eu tive que aprender tudo de novo. Eu tive que começar do zero de novo. Aí eu fui pai e mãe ao mesmo tempo, porque a criação dela foi muito rigorosa da minha parte. Rigorosa como assim? Em termos de aprendizado. Eu comecei, tinha que fazer as coisas diferentes, coisas que eu nunca fiz na minha vida, que era... Tinha que dar banho, essas coisas, sabe? E foi um início, assim, muito difícil. Muitas pessoas me ajudavam, o pessoal da igreja me ajudavam, né? E esse processo dela, dos dois anos de idade até os cinco anos, foi como se eu estivesse fazendo um intensivo mesmo, um intensivão. Fazendo as coisas tudo por ela, trabalhando, às vezes tinha problemas... Ela teve um problema seríssimo de saúde. Coube a esse paizão seguir cuidando do bebê, que hoje se tornou essa mocinha abençoada. Lincoln conta que a alegria predomina nesse relacionamento. Ser pai é uma coisa mágica, é uma coisa que... Eu nunca esperava acontecesse comigo, mas aconteceu, é como se eu entrasse para outro mundo, sabe? Um mundo maravilhoso, um mundo bom. Ser pai é uma coisa, uma dádiva de Deus. Eu fui tocado, porque eu tive que refazer toda a minha vida, meus costumes, tudo. Eu tive que dedicar a minha vida todinha para ela. Ser pai é uma bênção de Deus, é uma graça de Deus. Embora nobre, essa missão também é considerada árdua. Diante de uma perda, de uma morte, há o luto. Agora, diante de uma separação e de um abandono, também há o luto. Então, nós precisamos pensar que existe sofrimento de todas as formas. Então, é preciso acolher esse pai solo. É preciso realmente colocar a saúde mental e emocional à frente, para ele realmente estar inteiro com esses filhos. Esse pai, ele precisa buscar ajuda de familiares, ele precisa de ajuda profissional, porque ele precisa ter um autoconhecimento fortalecido. Ele não pode ultrapassar o limite de querer fazer o papel dessa mãe e dar conta de criar de uma forma muito saudável esses filhos. Especialistas alertam que, em casos como o do Lincoln, a figura da mãe é insubstituível. Provavelmente, esse pai terá que fazer a função de mãe também, mas o papel de mãe não. Ele vai fazer o papel de pai, e as crianças vão precisar se remodelar nesse contexto familiar, porque a Constituição, ela traz vários tipos de família, e a família monoparental é essa família, ou de um pai e filhos, ou de uma mãe com os filhos. Então, eles são uma família, e eles vão se reajustando nesse ambiente familiar deles, de uma forma que todos consigam conviver em harmonia lógica, e conflitos sempre existirão, ainda mais nessa fase, 12 anos. Essas crianças, esses pré-adolescentes, eles são muito questionadores, eles têm uma capacidade muito grande de enfrentar, de desafiar mesmo os pais. Então, a dica é que esse pai, se ele não consegue sozinho, que ele busque ajuda profissional. Se colocar disponível a ouvir essa filha. Adolescente, a gente sabe que eles se fecham muito numa conchinha nessa idade, eles preferem trocar mais informações com os pares, que são as crianças, os adolescentes da mesma idade. Mas, eu penso que esse pai tem a possibilidade, sim, de fazer um excelente papel de pai como uma função de mãe. Em meio ao abandono, o pai solo precisa resguardar seu lado emocional. E nessa missão, ele pode precisar de ajuda especializada. Esse pai, nós podemos dizer que ele é um pai herói, mas não é o herói como o dos desenhos. Ele é um herói humano. Então, ele precisa realmente expressar os sentimentos, ele precisa colocar para fora essas dificuldades. Então, pensar que ele não está sozinho. Ele precisa, sim, buscar ajuda de pessoas próximas e também uma busca profissional. Porque realmente pode trazer consequências, consequências significativas, como depressão, ansiedade. Então, esse pai, ele precisa realmente externalizar as suas emoções. Fica uma sensação de culpa. O que eu fiz de errado? A relação não depende de um só. Quando a gente constitui um casamento, entram duas pessoas, geralmente, para formar uma terceira, que é a relação. Para casar, precisa da vontade dos dois, mas para separar, dá vontade de um somente. Então, ele vai ter que se reencontrar, se reconstruir também enquanto indivíduo. Mas essa história, que por si só é inspiradora, também foi marcada por capítulos de grandes dificuldades. Ela teve um problema seríssimo de saúde, que era uma bronquite asmática. Ela sofreu muito com esse... Aí, sem dizer que ela ficou internada, na época, no Parque Amazônia, no Igope. Ela ficou lá internada durante três semanas, com pneumonia. Ela ficou bem ruimzinha. Ficou... Assim, ela... Ela teve uma passagem muito ruim lá, sabe? Eu sofri muito. Eu fiquei no hospital com ela esses dias todos. Eu tive apoio, tive a ajuda de algumas pessoas. Então, eu mesclava entre... É... O hospital e tinha que fazer alguma coisa. Saí para fazer alguma coisa. Aí, passou essa fase. Graças a Deus, hoje, ela recuperou a saúde. Ela não tem mais esse problema de bronquite. Fez um tratamento, deu certo. Teve a cura, né, Ingrid? E foi assim. A vida... Colocava ela numa creche. Ela ficava nessa creche, assim, no período integral, enquanto eu trabalhava. Numa relação de amor tão intensa, impossível esse paisão não ficar marcado com muito carinho. Eu lembro quando eu era pequenininha, né, ele ficou comigo no hospital, quando eu era bem pequenininha mesmo. E ele cuida de mim com todo o amor dele, né, até hoje. E ele... Eu amo muito ele. Amor de filho e pai a si mesmo, né? Apesar de criar a menina sozinho, o Lincoln se desdobra. E não com o intuito de substituir a mãe, mas visa preencher lacunas que, inevitavelmente, se formaram na vida da filha. Meu pai é muito presente, né, nas horas que eu preciso dele, carinhoso, né. Ele me ajuda quando eu preciso dele, né. Quando eu preciso muito dele, ele tá lá comigo, segurando a minha mão. E quando... Nos momentos ruins, nos momentos bons, ele tá lá comigo, né. Então, é isso, né. Pra igreja, esses lugares que a gente vai muito também. Só que a gente não vai na maioria das vezes, né, porque ele tá trabalhando, né. Aí é um pouco difícil, mas quando ele tem um tempo livre, a gente sempre sai junto. Tipo, pra igreja, pro shopping. Essas coisas juntos, né, pro parque também. Pai, eu amo você. A cada passo, de mãos dadas, eles venceram e seguem rompendo as barreiras do cotidiano. O desafio que tem de ser pai solo... Olha, tem hora que a gente é confrontado com cada coisa. É na hora de escolher uma roupa pra ela, pra comprar uma roupa pra ela. Sapato. Então, assim... Defender ela na escola. Às vezes tem um probleminha na escola, tem que ir. É um pouco de tudo, sabe? É uma coisa que... É como eu disse. É diferente. É muito diferente. Mas é muito bom, muito prazeroso. Eu... Igual eu tava falando, eu tive que reaprender tudo de novo. Porque eu tive que fazer o pai, a parte de pai e de mãe ao mesmo tempo. Vocês entendem, né, aquela parte de mãe. Que tem que ter aquele papo, aquela conversa com a filha, né. Ela se abre comigo, ela conta tudo pra mim. Ela não esconde nada de mim. Eu acho, né, Ingrid? Então... Então nós vamos levando a vida. É maravilhoso. É, eu sou orgulhoso por ser pai. Né, dessa maravilhosa. Evitar críticas contra a parte que abandonou o relacionamento é importante. E pode proteger as emoções dos filhos, evitando, assim, prejuízos futuros. Primeira coisa, não julgar a mãe. Porque nós não sabemos quais foram os motivos que levaram essa mãe a fazer isso. Buscar ajuda psicológica, né. Ou também uma ajuda... É importantíssimo esse pai ter uma rede de apoio. Se ele tem uma mãe, uma irmã, né, uma tia. A criança, ela vai internalizando dentro dela tudo aquilo que ela vai percebendo no ambiente. Eu diria a esse pai, não fale mal dessa mãe pra sua filha. Não fale das suas dores, do seu abandono, de como você está se sentindo. Não projete isso na sua filha. Ouça sua filha, né. Troque, né, ideias. A tendência sempre dos adolescentes, quando eles crescerem, é buscar essa mãe. Porque essa filha, quando for se relacionar com uma pessoa, ela pode levar isso como um padrão pra vida dela. E a chance dela repetir esse padrão é muito grande. A busca pelo fortalecimento do lado espiritual também pode preencher o vazio deixado pelo marido ou esposa na missão de criar os filhos. A espiritualidade é comprovada de forma científica que ela até modifica, né, o cérebro. Então a espiritualidade tem que vir à frente pra que dê estruturas maiores, pra que realmente fortaleça esse emocional. E colocar esses filhos dentro dessa espiritualidade. Aproveitamos esse belo exemplo de paternidade do Lincoln com a filha Ingrid para felicitar a todos os papais. Eu sou orgulhoso dela, porque tudo que foi ensinado pra ela, ela conseguiu assimilar direitinho. Eu até me emociono porque a gente não consegue... A gente não consegue superar tudo sozinha, a gente tem apoio das pessoas de fora. Mas a Ingrid é tudo pra mim, ela é um tudo. Eu admiro tudo, né, tipo, é o carinho, né, o jeito dele de falar comigo, né, nossas briguinhas também quando a gente dá às vezes. Mas eu sei que isso é muito difícil, né, cuidar de uma menina sozinha. E a gente mora, eu moro pra desde pequenininha, então eu reconheço o esforço que ele teve por mim. Olha, o significado de paternidade é amor, carinho, é muito trabalho, muita dedicação. É no dia a dia, sabe, o que eu aprendo com ela, eu aprendo muita coisa com ela. A maneira diferente de ser, é uma coisa diferenciada, viu. Ser pai, cuidar da filha sozinha, sozinha, é uma coisa diferenciada. Mas é bom, é prazeroso. Eu, hoje, eu orgulho da minha filha porque ela cresceu, ela tá crescendo com saúde, com inteligência, tá... Ela tem a vida religiosa, né, o segmento da vida religiosa normal. Eu te amo muito, muito mesmo. E eu conheço os esforços que o senhor fez pra mim quando eu era pequenininha. O senhor ficou no hospital comigo quando eu era pequena. Eu sou feliz e muito feliz com ele. E não podemos esquecer que acima dos papais que vivem aqui na Terra, existe um Pai Celestial. Deus é o provedor da vida. Fonte de amor, é o verdadeiro pai que escolhe pessoas em várias partes do mundo pra exercer essa missão abençoada da paternidade. Pai, te agradeço, te agradeço, por tudo que fez por mim.